Olá, pessoal! Sejam bem-vindos aqui ao canal para mais um passo a passo. Hoje eu vou mostrar, então, para vocês o tão pedido porta-papel do jogo de banheiro Solange. Já quero aqui pedir desculpas pelo atraso em estar postando. Eu tive alguns problemas com a conexão aqui devido à temporal, enfim, atrasou bastante. Então, agora eu tô conseguindo aqui estar trazendo para vocês o porta-papel. Eu tô com ele aqui sem os rolos para poder mostrar, ó, como fica super retinho. Eu adorei ele, ficou incrível, sabe? Super retinho. Aqui eu tô trazendo essa cor aqui, é a versão que eu fiz do jogo, quem acompanha já viu. Nas cores, então, vermelho com o bege, tá? Esse aqui é o barbante 85%, para quem acha que, ah, só trabalha com barroco. Não, eu amo o barbante. A gente tem uma infinidade de cores e marcas muito boas no mercado. Então, eu adoro o barbante. Ele dá para trabalhar peças mais elaboradas, que ficam super, super bonitas também. Que é o exemplo aqui do nosso porta-papel e do jogo que eu vou estar mostrando para vocês completo, que eu também fiz nessa versão. Já convido vocês para estar me seguindo lá no meu Instagram e acompanhando, que eu vou estar postando tudinho lá. Então, ó, aqui eu usei as cores vermelho e caramelo da marca Fial. E o peludinho que eu usei aqui é barroco decore luxo cor mel, tá? Ele é um mescladinho, tá? Super bonito também. Então, pessoal, ele fica super, super retinho e super bonito também. Eu já quero agradecer o tanto de artesã que já fez esse jogo, que me mandou foto, que me marcou, dizendo que gostou, que conseguiu fazer. Então, eu fiquei muito feliz, só agradeço mesmo a vocês. Como eu falo, né, eu tô começando agora a gravar, não faz muito tempo. Então, esse carinho que eu recebo de vocês é muito motivador. Eu agradeço demais mesmo, tá bom? Então, a questão aqui, vou falar das aplicações também. Todas elas, essas aqui, estão disponíveis aqui no canal. Eu vou deixar a descrição, o link aqui na descrição. Então, do laço, do botão. Esse botão fica super delicado, é ótimo pra estar utilizando em vários tipos de aplicações. A folhinha e a florzinha de cerejeira, que ficou super linda também nesta cor aqui. E a borboletinha também. Todas têm videoaula aqui no canal. Pra borboletinha, eu utilizei o fio Charme. Das folhas também é fio Charme. E da florzinha é o fio Anne, tá bom? Eu não tenho o código dele, porque eram sobrinhas que eu tinha aqui. Mas ele é um vermelho, um mesclado vermelho, assim, super bonito, tá bom? Então, aqui. Pra estar confeccionando aqui na videoaula, eu vou estar utilizando, então, o barroco decora e luxo na cor pérola. O rolo dele, novelo dele, vem com 180 metros, é um novelo de 280 gramas. Aqui, eu estou com este rolinho, que ele é a sobra das outras peças que eu fiz. Utilizando, então, apenas um novelo, tá? Esse aqui tá aqui só pra mim mostrar pra vocês. Eu vou utilizar somente esse rolinho aqui, que é o que sobrou do novelo, desse novelo que eu usei, novelo grande, que eu... Esse novelo, né, de 180 metros. Que eu usei, então, pra fazer o tapete da pia, o pé do vaso e a tampa do vaso também. Sobrou isso daqui, eu até tirei ele do papel lá do rolinho, pra mim fazer testes mesmo, pra ver se a Dade tá fazendo o porta-papel, pra mim, né, fazer a propaganda enganosa pra vocês, também vem trazer o real mesmo. Então, aí, eu fiz testes e aqui tá o restante do novelinho. Então, com um novelo somente do decora e luxo, vocês conseguem confeccionar as quatro peças do jogo, tá? Se for nesta mesma medida que eu tô usando aqui. E vou também utilizar, então, aqui, o barroco Maxcolor, cor amarelo candy, código 1119. Ah, o código do decora é 119, é a cor pérola. E vou utilizar, então, também o barroco Maxcolor na cor canário, amarelo canário, o código dele é 1289, tá? Ah, isso aqui é só uma dica pra mim tá mostrando as cores que eu tô utilizando. Algumas pessoas vêm e me perguntam, comentam, ah, que fio você tá usando? Gente, acompanhem o vídeo, por favor, que durante o vídeo, geralmente no início, ou na descrição eu deixo certinho as cores que eu tô utilizando e os códigos, e eu mostro, mostro a marca, mostro o que eu tô utilizando mesmo. Então, não que eu não me importe de tá respondendo, gente, mas é que são bastante perguntas. Então, essas coisas, perguntas mais frequentemente, né, que acontece, tá perguntando, dúvidas mais comuns, né? Isso eu costumo deixar descrito na descrição e falar logo no início dos vídeos. Então, acompanhem o vídeo, que lá vocês vão tá tendo acesso a essas informações, tá? Não precisam vocês virem tá me perguntando, tá? Lógico que vocês que tiverem outras dúvidas, vocês podem tá perguntando. À medida que eu for conseguindo, eu vou responder pra vocês, tá? E também, então, dentro da lista de materiais, vou utilizar, então, a agulha 3,5, que eu já tô confeccionando no jogo, uma tesoura pra fazer os arremates, e uma colinha pra você estar arrematando certinho também. Essa argolinha, que é a argolinha aqui da ponta, que tem uma argolinha transparente, que eu vou revestir ela com o fio, vou mostrar pra vocês. Essas argolinhas são super baratinhas, tá? A minha eu comprei pela internet, então, ela vem em pacotinhos assim, ela é super em conta, e dá pra utilizar vários trabalhos, e ela é super boa de estar trabalhando, tá? A minha aqui, ó, tem medida de três dedos, tá? Só pra vocês terem uma ideia do tamanho dela, eu não tenho tamanho certo em milímetros aqui, mas olha lá, três dedos. Tá bom? E pra quem quiser tá utilizando, então, os marcadores de ponta, pra tá se orientando melhor, tá? Então, já agradeço quem tá me acompanhando, vamos pro vídeo. Vou dar início, então, aqui ao porta-papel, utilizando, então, aquele rolinho do decore luxo. Vou vir aqui com a minha agulha 3,5, vou fazer a minha laçadinha inicial, que tá começando, né? Cada um tem a sua maneira de fazer, fiz a minha aqui, e vou tá trabalhando aqui, então, pra dar início, 52 corentinhas, tá? Duas, três, tá? Vamos fazer, então, 52 corentinhas. Fiz aqui, então, as minhas 52 corentinhas. Então, aqui, eu vou segurar marcado aqui na última corentinha, que é a de número 52, vou fazer mais uma corentinha pra mim virar aqui, volto dentro da corentinha de número 52, e faço um ponto baixo. Subo aqui duas corentes, que com o ponto baixo que eu fiz aqui, vão dar altura de um ponto alto. Laço o meu fio e volto agora nessas corentinhas que eu fiz aqui, colocando, então, um ponto alto pra cada uma das corentinhas que eu trabalhei. Então, aqui, eu vou ficar com um total de 52 pontos altos. Então, vamos fazer aqui, ó, um ponto alto pra cada uma dessas 52 corentinhas. Vou fazer isso até o final. Fiz, então, aqui, ponto alto, um ponto alto, então, pra cada uma das corentinhas onde eu iniciei. Então, aqui, eu fiquei com 52 pontos altos. Importante que vocês contem pra ver se deu certinho, tá? Contando essas corentinhas aqui, o ponto baixo com as duas corentinhas aqui, que equivalem ao primeiro ponto alto. Então, contando com ele, 52 pontos altos. Um pra cada corentinha. Feito isso, então, aqui, eu fiz o meu último ponto, do número 52. Vou subir aqui três corentinhas pra dar altura do meu primeiro ponto. Vou laçar o meu fio e vou voltar aqui. Eu vou trabalhar como se fosse aqui, ó, uma argolinha, ó, entre esses dois pontos aqui, ó. Vou trabalhar laçando esse último ponto alto aqui, tá? Então, eu vou laçar aqui na minha agulha, ó, subir as três corentinhas. Vou laçar e vou vir dentro desse espaço aqui e vou fazer aqui um ponto alto. aqui, fiz um ponto alto. Pra mim, ficar aqui, então, dois pontos altos. Faço aqui duas corentinhas de separação, laço novamente o meu fio e vou voltar nesse mesmo espaço. Bem aqui nesse espaço que fica entre um ponto e outro. E vou fazer aqui, agora, três pontos altos, sem fazer corentinha de separação. Três pontos altos. Aqui fiz dois. E fiz aqui, então, três. Então, até agora, ó, eu tenho aqui dois pontos altos. Essas duas corentinhas vão formar o nosso cantinho. E aqui, três pontos altos. Agora, eu vou fazer novamente duas corentinhas. Vou laçar o meu fio aqui, eu já vou tá escondendo a pontinha de onde eu iniciei. E vou voltar nesse mesmo espaço aqui, ó. E vou fazer aqui mais dois pontos altos. Pra ficar igual a outra parte lá onde eu iniciei. Então, ele vai ficar assim, ó. Vai formar esses cantinhos aqui. E aqui dentro, então, eu tenho três pontos altos. Feito isso, agora, eu vou voltar a trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Aqui, eu já tô escondendo o fiozinho. Então, eu vou laçar o meu fio. E vou aqui nesse ponto que tá aparecendo na sequência. Então, aqui. Eram cinquenta e dois pontos, certo? É, o ponto, tanto o primeiro quanto o último, eles vão ficar... Aqui, a gente vai laçar eles. Vai trabalhar como se eles fossem uma argolinha aqui nas pontas. Pra gente trabalhar essa parte do cantinho aqui. E aqui, então, nós vamos ficar, então, com cinquenta. Porque eu tô usando um pra cada ponta, né? Então, em cima desses, eu vou trabalhar. Eu já venho no primeiro que eu tenho aqui. E trabalho ponto alto sobre ponto alto. Então, eu vou fazer isso até chegar lá no final, na ponta. Tá? Vai ficar assim. Vai ficar bem retinho o cantinho. Vou trabalhar, então, ponto alto sobre ponto alto. Até chegar aqui ao final. Fiz aqui, então, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Depois, eu ter feito aqui o cantinho. Até chegar aqui na outra ponta. Porém, aqui, ó, gente, eu não fiz o último ponto. Porque assim como eu fiz na outra ponta, aqui eu vou tá trabalhando aqui nesse espaço. Então, não precisa fazer o ponto alto aqui. A gente vem na sequência, ponto alto sobre ponto alto. Não precisa fazer no último, tá? Venho aqui até no penúltimo. E aí, esse do cantinho, a gente vai trabalhar aqui a nossa pontinha. Então, aqui, eu laço, então, ó. Fiz aqui até o ponto alto o penúltimo. Laço o meu fio e venho aqui, ó. Vou trabalhar nesse espaço aqui entre um ponto e outro. Entre aqui o penúltimo e o último ponto que eu tenho no canto. Aqui dentro eu vou colocar, então, dois pontos altos. Fiz os dois pontos altos, vou fazer duas corentinhas. Vou laçar o fio e vou voltar nesse mesmo espaço e fazer três pontos altos também. Assim como eu fiz na outra ponta. Então, aqui é uma repetição do que foi feito naquela outra pontinha lá. Fiz três pontos altos, vou fazer mais duas corentinhas. Opa! O rolinho tá rolando. Fiz aqui, então, três pontos altos, duas corentinhas. Laço o fio, volto nesse mesmo espaço pra fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Mais duas, é, dois pontos altos. Então, fiz aqui dentro desse espaço aqui também, mais dois pontos altos. Então, aqui eu fiz a mesma repetição do início lá do cantinho, ó, como ele forma. Ele fica, então, assim, ó, dois pontos altos dentro desse ponto ali, então. Dois pontos altos, duas corentinhas, três pontos altos, duas corentinhas e dois pontos altos, tá? Eu tô repetindo bastante, porque como eu decore, às vezes, no vídeo não dê pra vocês visualizarem muito bem, tá? Lembrando que a gente trabalhou laçando aqui este ponto alto, o último dessa ponta, assim como o outro. Então, entre, como eram 52, aqui vão ficar 50 pontos e o da ponta aqui e o da outra ponta a gente usa pra formar o cantinho. Feito isso, então, fiz os dois pontos altos aqui, eu vou laçar o fio e vou em cima do primeiro ponto que eu tenho aqui, já, e vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto até ao final. Então, pessoal, eu completei aqui ponto alto sobre ponto alto, cheguei aqui ao final, aonde eu vou finalizar na terceira corentinha, onde eu subi aqui com ponto baixíssimo. Eu fiz o último ponto e, ó, deixa eu mostrar pra vocês, olha o que que sobrou do meu fio, este tantinho aqui deu um rolo. A minha dica pra vocês é não façam o ponto muito solto aqui, porque aí vai mais fio e vocês não vão conseguir fazer com o novelo, aí vão dizer, ah, mas a Alcimar fez lá e disse que com o novelo dava de fazer o jogo completo e aí no porta-papel faltou fio. Vão cuidando quanto a tensão de ponto, porque isso pode variar, o meu aqui eu consegui fazer com apenas um novelo, ó. Aqui eu não vou precisar nem cortar, porque já tá finalizado. Então, ó, eu fiz aqui o último ponto, aí eu venho aqui na terceira corentinha, onde eu subi, laço esse fio, pra ver se eu consigo, ó, fiz aqui uma corentinha, e aí eu puxo bem aqui, então, acabou-se o meu novelo, tá? Então, minha dica, não faça um ponto muito solto. Se vocês têm o ponto muito solto, tente dar uma apertada, porque aí ele vai dar certo o fio, tá? Se for muito solto, lógico, ele vai mais fio e daí vocês não vão conseguir se vocês só têm apenas um novelo, tá? Então, aqui, eu já tenho a minha base peludinha, ela vai ficar, então, aqui com três careiras, assim como as outras peças do jogo, ó, eles são careiras onde os pelinhos vão ficar todos assim de um lado, tá? Não são careiras indo e volta, a gente fez aquela careira no meio e aí a outra contornando. Três careiras é o suficiente, é a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Ele é igualzinho a esse que eu mostrei pra vocês aqui, porque ele não é uma peça tão grande, e mesmo assim, ó, ele ficou num tamanho super, super bom, ficou grande até, porque a gente sabe que esse bico russo, né, ele é um tamanho bem maiorzinho, né? Então, pra tá acomodando o rolo certinho, não precisa, né, ficar tão exagerado, eu particularmente não gosto, né, do porta-papel muito grandão, tá? Então, acho que esse aqui ficou super bom. E ele também não é redondo, como vocês devem ter percebido, por quê? Pra que facilite a hora de vocês estarem colocando aqui a telinha, pra mim tá explicando pra vocês, e é uma forma mais fácil de vocês estarem alinhando pra colocar. Eu achei que assim ficou bem mais prático. No decorrer do vídeo vocês vão tá me entendendo quanto a isso também. Agora, então, eu vou vir trabalhar com o amarelo candy aqui, o Maxcolor, é o fio que eu tô trabalhando, aí vocês vão trabalhar com o fio da preferência de vocês. Então, aqui eu vou tá fazendo a minha laçadinha inicial, também tá começando, aqui o meu nozinho, aperto bem, e vou vir trabalhar agora, né, prestem atenção pra tá trabalhando. Então, ó, esse aqui é o lado direito, e aqui é o lado avesso, que é sempre no decorrer o lado avesso, aonde tem mais pelinhos. Pelinhos ficam do lado avesso, e aqui que a gente vai trabalhar. Nós vamos começar a trabalhar em um cantinho, qualquer cantinho de qualquer uma das pontas, tá? Qualquer uma que vocês queiram. Vou tá iniciando exatamente aqui no cantinho, que é onde eu fiz aquelas duas corentinhas, pra tá formando o cantinho, tá? Então, aqui vocês veem, aqui, deixa eu até começar diferente, ó. Soltei o nozinho da agulha, então, vem aqui, dentro desse espaço das duas corentinhas aqui, puxo aqui a minha laçadinha, seguro aqui o fiozinho, pra mim já tá escondendo ele, e aqui eu subo, então, uma, duas, três corentinhas pra dar a altura do meu primeiro ponto. Venho aqui, laço o fio, volto nesse mesmo espaço, e faço aqui um ponto alto, ficando aqui, então, com dois pontos. Mesma coisa que eu fiz no cantinho antes. Faço aqui também, agora, duas corentinhas, laço novamente, volto nesse mesmo espaço aqui, ó. Aqui eu vou formar um cantinho também, e faço dois pontos altos. Então, aqui, ó, formei aqui também um cantinho. Agora, aqui, onde eu fiz aqueles três pontos altos, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Então, venho no primeiro, faço um ponto alto, no segundo, um ponto alto, e no terceiro, ponto alto também. Então, aqui, só ponto alto sobre ponto alto naqueles três que a gente fez na cadeira do decote. Cheguei aqui, onde eu vou ter, então, o cantinho, ó, aquele espaço das duas corentinhas. Vou fazer a mesma coisa que fiz no outro cantinho, então, venho dentro dele, faço dois pontos altos, faço duas corentinhas, laço o fio e volto nesse espaço, e faço mais dois pontos altos. Então, aqui, formei o cantinho. Então, aqui, onde no decore essa parte reta aqui eram três pontos, agora, então, eu vou ficar com sete, porque eu vou ter dois antes e dois depois que fazem parte aqui do cantinho. E mais os três aqui, então, sete pontos. Fiz aqui, então, os dois pontos altos, agora, eu vou no próximo ponto, ó, afastando os pelinhos aqui, nos pontos, é, nos pontos altos da cadeira anterior. Faço no primeiro, um ponto alto. Vou no segundo, mais um ponto alto. No terceiro, mais um ponto alto. E no quarto, dois pontos altos. Eu vou seguir aquela mesma regrinha das outras peças. Eu vou fazer a cada três pontos um aumento. Então, eu tô contando isso a partir de onde iniciei aqui, ponto alto sobre ponto alto. Tirando os do cantinho, tá? Esse aqui eu não contei. Então, a partir dele aqui, eu contei, ó, um, dois, três. Três pontos altos normais, um pra cada ponto. E no quarto ponto, eu fiz aqui um aumento. Fiz dois pontos altos juntos. Quem tá acompanhando as outras peças, sabe que eu faço isso. Por questão do meu ponto, né? Pra não ficar repuxado. E porque depois vai a carreirinha do ponto puff, que ele dá uma puxada no ponto. Então, como vai ter esse aumento aqui, não se preocupem, não vai embabadar. É pra que o ponto puff fique mais bonito. Fiz aqui o meu aumento, vou seguir fazendo ponto alto. Então, vou fazer um. No próximo, dois. No próximo, três. Um pra cada ponto. Depois disso, no próximo, eu vou fazer, então, um aumento. Então, eu vou contar. Vou contar um, dois, três. No quarto, eu faço um aumento. Quando eu faço um aumento, eu conto novamente. E vou seguir isso até lá, o próximo cantinho. Sempre essa sequência. Três pontos altos e um aumento. Fiz aqui, então, ó. A minha carreira com o Maxcolor. Seguindo os aumentos. Então, três pontos altos. Dá pra ver aqui, ó. Três pontos altos sozinhos. Dois pontos altos juntos. No meu aumento. Até chegar na ponta. Onde eu iniciei aqui. Chegando aqui no outro cantinho. Ó, aqui ainda está o cantinho. E aqui, eu fiz o meu aumento, né? Seguindo aqui. E vão ficar aqui dois pontos. Não quer dizer. Podem fazer. Normal, tá? Então, eu fiz aqui o aumento. Tenho aqui dois pontos. Eu faço um ponto pra cada. Cheguei dentro do espacinho. Faço dois pontos altos dentro dele. O cantinho, aquelas duas corintinhas. Faço duas corintinhas. Volto nesse mesmo espaço e faço dois pontos altos. E daí, vou fazer aqui a mesma coisa que eu fiz na outra ponta, tá? Então, nos três pontos altos, ponto sobre ponto, formo novamente o cantinho. Fiz, eu formo o cantinho aqui. E vou seguir da mesma forma que eu fiz na mesma sequência. Então, fiz os dois pontos altos do cantinho. Faço um, dois, três pontos. Um pra cada. E no quarto, faço um aumento. E vou seguir da mesma forma. Daí, até chegar aqui no cantinho que a gente iniciou. Então, pessoal, aqui, ó, finalizei essa carreira também. Fazendo aqueles aumentos, assim como a gente fez no outro lado. E aqui, vim mostrar pra vocês que, assim como aconteceu na outra ponta, quando eu cheguei no cantinho. O último ponto, o último aumento, ó, eu fiz ele e vai ficar dois pontos. Ficou dois pontos pra fazer lá, vai ficar dois aqui também. Então, seguindo aqui, ó. Fiz um aumento, três pontos, um aumento e aqui vai ficar dois. Então, deixa eu fazer esses dois aqui com vocês. E daí, depois de fazer esses dois, eu vou chegar no cantinho. Então, aqui, eu já tenho feito os dois pontos altos que formam o cantinho aqui onde eu iniciei. Então, aqui, finalizei. Eu vou vir aqui, ó, na terceira corentinha onde eu subi. Vou laçar e puxar um ponto baixíssimo aqui pra tá finalizando. Tá? Então, fiz, né? Puxei aqui um ponto baixíssimo. Vou soltar aqui essa argolinha e vou puxá-la pra trás pra tá ficando o meu pontinho lá atrás. Ó. Fiz o ponto baixíssimo, tá? Puxei a argolinha que tá na agulha, ponto baixíssimo eu deixo. Eu introduzo a agulha de trás pra frente exatamente em cima da terceira corentinha. Aquele espaço onde eu fiz o ponto baixíssimo. Laço aqui esta corentinha que eu soltei e puxo aqui pra trás, tá? Na frente vai ficar assim. Tá? Isso é só um meio diferente, se vocês quiserem fazer. Mas, pode tá só fazendo uma corentinha normal. Então, aqui, ó, eu tenho ele aqui atrás. Ó, sei o fio que eu puxei daqui atrás. Faço aqui uma corentinha, dou uma alongada. E eu vou cortar, porque eu vou vir trabalhar com uma outra cor na próxima careta. Então, aperto bem aqui. Ó. Então, aqui, ó, o fiozinho vai ficar aqui pra trás. E aqui na frente vai ficar o último ponto. E aqui, o espaço na corentinha pra trabalhar não vai ficar aquele nozinho na frente. Aqui em cima, tá bom? Então, agora, eu vou trabalhar com o amarelo canário. Laçar aqui, puxar minha pontinha. E eu vou trabalhar, então, a careirinha de ponto puff. Vou pegar aqui, vou fazer o meu nozinho, minha laçadinha inicial, apertar bem. Vou soltar ele aqui da agulha e vou vir aqui, ó. Exatamente em cima aonde eu cortei aqui. Aonde, em cima da corentinha, ó. Ou vocês podem estar iniciando em qualquer uma das pontas. Mas, ó, vou mostrar aqui onde não tem o nozinho da corentinha. Então, tem aqui os dois pontos que ficavam no espacinho. Eu vou vir aqui no primeiro deles, tá? Vai ficar sobrando um antes de estar no cantinho, tá? Mas eu vou começar aqui pra que os nozinhos vão ficar do mesmo lado. Eu prefiro assim. Então, venho aqui, ó, exatamente em cima da corentinha, onde eu finalizei. Introduzo a agulha, vou puxar esse meu nozinho lá de trás. Vou subir aqui. Uma, duas, três corentinhas. Vou laçar o meu fio e vou voltar nesse mesmo espaço aqui, ó. Introduzo a agulha, puxo o meu fio, dou aquela alongada. Mais uma vez, laço o fio, venho no mesmo espaço, busco o fio lá atrás, dou uma alongada. Mais uma vez, laço o fio, volto no mesmo espaço, puxo e alongo. E agora, eu vou aqui, ó, já tô com os dois fiozinhos pra esconder, tá? Vou pular um ponto, que então é esse ponto aqui, e vou dentro do espacinho das duas corentinhas que a gente formava, fez pra formar o cantinho. Dentro dela, eu venho aqui, laço, puxo o meu fio e agora eu tiro tudo. Formei aqui, então, o meu primeiro puff e ele vai ficar aqui, esta argolinha que a gente iniciou. Faço aqui, então, duas corentinhas, laço o meu fio. Agora, eu vou trabalhar, então, nesse espacinho que fica aqui entre o puff e o ponto baixo, ó. Dá aquela afastadinha aqui com a agulha que vai aparecer. Eu vou introduzir a agulha aqui e vou formar o puff, ó. Quem já tá acompanhando, já sabe fazer o puff, ó, laço e puxo. Laço como se fosse fazer um ponto alto, laço na agulha aqui, venho no espaço. Faço, busco o fio atrás, puxo ele e alongo. Novamente, faço isso por três vezes. Venho aqui, busco o fio e alongo. Agora, deixa eu até esconder essa pontinha pra mostrar melhor, eu vou fechar esse puff e eu vou no mesmo espacinho onde eu já fiz o outro, ó. No mesmo espacinho que é aquela argolinha de duas corentinhas da carreira anterior. Laço aqui e tiro tudo. Formei mais um puff. Vou fazer duas corentinhas de novo. Vou tentar puxar esses fiozinhos aqui pra não ficar agora atrapalhando. Vem aqui, ó. Aqui tem dois, ó. Cuidem pra não se confundir, ó. Tem os pontos baixos que a gente fez já duas vezes aqui. Vocês veem no primeiro, que é esse último que a gente fechou. E forma mais um puff. Laça, puxa e alonga. Laça, puxa e alonga por três vezes. E agora, eu vou novamente no mesmo espacinho fechar esse puff. Lacei e fechei. Então, aqui, pra vocês não se perderem, dentro de cada argolinha, vocês vão notar que vai ter três... É, por três vezes que a gente fechou. Vai ter três laçadinhas aqui, vai dar pra ver bem, ó. Uma, ó. Duas. Três. Por três vezes, eu vim aqui dentro dessa argolinha das duas corentinhas, que era do cantinho, e fechei um puff nela, tá? Ele não vai tá tão declarado, assim, tão visível, o puff agora. Quando a gente for fazer outra carreira, ele vai aparecer melhor. Faço aqui, então, duas corentinhas, venho aqui, ó, e faço mais um puff. Um, dois, e três. Agora, eu vou pular um ponto. Então, eu vou pular esse primeiro aqui, e vou aqui no próximo, e tiro um ponto puff, tá? Ele vai ficar assim. O cantinho, tá? Então, pra vocês não se perderem, então, eu iniciei aqui, antes, ó, fiz um. E nesse cantinho aqui, vão ficar três. Pra vocês terem, poderem ver melhor, a quantidade de laçadinhas que vai ser preso aqui dentro dessa argolinha do cantinho, serão três, uma, duas, três. Vamos seguir aqui, então. Faço duas corentinhas. Venho aqui, entre o ponto baixo e o ponto puff anterior, faço as três. Pulo, ó, tô com o meu fio aqui, eu vou pular esse próximo, venho no outro, e fecho. Vou fazer mais um cantinho com vocês, pra não ficar dúvida de como que vai ser feito. Faço novamente mais um puff, ó. Pulo um ponto, vou no próximo. Faço mais um, duas corentinhas, ó. Dois, e três, ó. Agora, vocês vão notar que vai dar bem certinho essa quantidade aqui, porque, ó, eu fiz aqui, eu tenho que pular um ponto, vai ser exatamente dentro da argolinha, aquela do cantinho, aquele espaço que a gente fez. Então, aqui eu venho, ó, a laçadinha que eu falo pra vocês contarem três aqui, dentro do espaço, é essa aqui, ó. Vou fazer aqui a primeira, ó. Eu venho e laço aqui, ó, que é onde eu vou fechar aqui o ponto puff. Vou fazer aqui duas corentinhas, para uma minha câmera melhor, pra vocês verem mais melhor. Aqui, ó, fiz as duas corentinhas, vou voltar nesse espaço aqui, e vou formar um puff. Dois, lacei, três. Vou, ó, no mesmo espaço aqui, ó, onde eu já tenho aqui uma laçadinha, eu venho aqui, laço, ó, formando aqui a segunda. É essa que eu falo pra vocês contarem no cantinho, que daí vai dar certo. Fechei mais um puff, vou fazer mais um. Fiz duas corentinhas, venho aqui, faço um, dois, três. Formei mais um puff, vou fechar ele nesse mesmo espaço. Vem aqui, ó, laço, e agora tiro, fecho o puff. Então, aqui eu já completei também, ó, fiz três aqui dentro, agora eu já vou fechar fora. Fiz as duas corentinhas, ó, volto nele aqui pra formar as puxadinhas aqui, alongadas do ponto puff. Quando eu fizer as três, eu vou pular, então, esse primeiro ponto e vou no próximo. Vou fazer mais um, ó, duas corentinhas, venho aqui, pulo uma corentinha, um ponto, né, ponto de base, e vou na próxima e fecho. Tá? Só quero mostrar, então, melhor aqui, espero que tenha dado pra entender, eu vou deixar aqui, ó, bem mostradinho pra vocês. Então, aqui os pontinhos vai dar exato a quantidade certinha, e no cantinho sempre três, é, vai ficar três vezes, vocês vão fechar o puff dentro da argolinha. Vai ficar aparecendo aqui, ó, esses três pontinhos aqui, que é mais fácil pra vocês não se perderem na contagem de vocês aí, tá bom? Agora, essa parte reta aqui é apenas repetição, sempre pulando uma argolinha, é, perdão, pulando um ponto. Então, fiz aqui duas corentinhas, vou formar o puff, ó, vou voltar aqui, vou formar o puff. E pulo, ó, tô com o meu ponto aqui, pulo esse, no próximo eu venho e fecho. Então, essa careira aqui, essa parte da lateral reta aqui, vai ser sempre essa sequência pulando um ponto. Então, aqui, ó, eu completei a parte reta aqui da lateral, fazendo os pontos puff, olha como ele fica bonito. Por ter esses aumentos aqui, ó, o ponto puff, ele sempre dá aquela segurada, a não ser que você alongue muito ele, mas aí o fio aqui, ele fica muito solto, eu acho que não fica muito legal. Então, aqui, ele tá alongado numa quantidade boa, ele dá bem pra ver, né, tá bem visível o ponto dele. E ele ficou, ó, retinho, ó, não fica repuxado, nem nada. E aqui, nesta quantidade aqui, ó, ele vai dar bem exato. Aqui eu fiz, então, o meu penúltimo aqui dessa parte reta. E, ó, onde eu for fazer o último aqui, deixa eu até fazer ele com vocês, ó. Então, vou fazer as duas corentinhas, vou voltar nele, vou formar aqui as argolas aqui, os fios alongados. E aqui, ó, eu tô com um bom ponto aqui, eu tenho que pular esse, então, vai dar exato pra mim vir já dentro aqui da minha alcinha aqui das duas corentinhas. É, feito isso, então, aqui eu não vou ficar repetindo, vocês vão seguir a mesma sequência aqui da outra parte que a gente já fez. Tendo cuidado, então, pra que fique certo, ó. Uma maneira que eu achei mais fácil pra mostrar pra vocês não se perderem. Quanto aos puffs é que tem aqui três. Por três vezes, vocês fechem o puff dentro da argolinha, então, vai ter que aparecer aqui, ó, como ele é de outra cor. Vai aparecer bem certinho aqui três alcinhas aqui que a gente fechou dentro dessa argolinha aqui do cantinho das duas corentinhas, tá bom? Então, eu vou terminar aqui a minha. Vou fazer isso aqui, a parte do cantinho, a parte reta aqui e a outra lateral. Que é apenas uma repetição do que já foi feito aqui, na dúvida, vocês voltam o vídeo pra acompanhar, então, a explicação. E aí, eu volto pra finalizar essa cadeira. Completei, então, aqui esse lado também com os puffs. Até aqui, o final, eu deixei pra fechar o último aqui junto com vocês, pra mim tá mostrando como que vai ser feito. E, ó, a quantidade dá exatamente certinha, seguindo aqui essa quantidade de pontos. Então, se acaso de vocês não deu, dá uma conferidinha a questão dos pontos. De repente, não tem um ponto a mais, não foi pulado algum ponto. Então, ó, fiz aqui o puff. Ó, meu pontinho está aqui. Eu vou pular esse ponto e aqui é o pontinho onde eu tenho que tá fechando ele. Como aqui é o último, eu não vou fechar ele puxando o ponto baixo. Pra que ele fique mais discreto, né? Não fique aparecendo o final. Então, eu vou aqui, ó, tô com os puffs aqui, as laçadas na agulha. Eu venho aqui exatamente onde eu subi, aqui onde eu iniciei o primeiro puff. Venho aqui, introduzo a agulha, puxo e não vou fazer o ponto baixo. Eu vou só laçar aqui, ó, tirar tudo de uma vez, pra que ele fique mais certinho. Tirei aqui, venho aqui dentro, ele tem essa argolinha onde eu subi aqui os três corentinhas. Introduzo a agulha ali também, puxo aqui um ponto baixíssimo. Faço aqui uma corentinha, alongo o fio e vou tá cortando aqui, porque aqui eu finalizei essa careira. Ela vai ficar assim, mais certinha. Aperta bem, pra você não perder o pontinho. Então, ó, ele vai ficar assim. Notem que, aqui ainda tem os fiozinhos pra arrumar. Notem que ele não é aquele oval, como tem alguns nesses modelos, assim, andados, que a maioria eles são assim mesmo. Não são ovais também, o porta-papel. Mas, eu achei melhor fazer assim, como eu falei, quando for fazer a redinha por trás, vocês vão entender como ele vai facilitar. E também, porque o papel, né, o rolo, ele não é oval, ele é reto aqui na parte. Então, como ele vai ficar? Então, ele vai ficar, eu achei, ficou melhor assim. Vocês vão ver depois dele como vai ficar bem mais prático, tá? Então, vamos nessa sequência aqui. Vamos dar sequência. Então, agora, eu vou vir novamente, tirar esse amarelo canário, vou novamente trabalhar com o amarelo quente. Eu vou iniciar... Agora, nós vamos trabalhar os pontos aqui em cima das argolinhas. As argolinhas que eu falo são esses aqui, esses dois pontinhos que a gente fez entre um puff e outro. E eu vou iniciar aqui, ó. Lembram, pode ser em qualquer ponta, tá, gente? Porque todas elas são iguais, pode ser em qualquer ponta. Eu vou iniciar nessa daqui, ó. Nesta aqui, tem o canto aqui. Eu vou iniciar nessa aqui. É onde a gente fez aqui o cantinho. Três... Por três vezes, a gente veio fechar o puff aqui dentro. Então, formou. Como ele é de outra cor, vocês vão visualizar bem. Dentro dessa laçadinha aqui, no cantinho, vão ter três laçadinhas. Lembrando que eles são laçadinhas duplas, né? Vai aparecer dois fiozinhos aqui, porque pra você laçar e puxar o ponto baixo, ele vai formar assim. O ponto baixo pra fechar o puff. Então, ele vai ficar três, ó. Como se fossem... Vocês vão ver aqui seis fiozinhos, mas eles são em parzinhos, tá? Porque cada um vai pra um. E nós vamos trabalhar exatamente o nudo meio. Então, vocês vão achar desses três... Vou focar bem aqui, ó. Desses três, vocês vão localizar bem o do meio. Logo em cima dele aqui, vai ter um ponto puff. E aqui, a argolinha. Essa aqui é onde nós vamos iniciar o nosso trabalho. Então, eu vou fazer aqui o meu nozinho. Fiz o meu nozinho aqui, eu vou vir com ele na agulha agora, pra facilitar. Vou vir em cima, então, dessa argolinha aqui, que a gente localizou ali. E vou vir aqui, e vou fazer um ponto baixo assim, segurando essa pontinha pra cá, que a gente já vai escondendo ela também. Tá? Então, aqui eu fiz um ponto baixo. Vou voltar dentro dessa mesma argolinha, e vou fazer mais um ponto baixo. Nas outras peças, que a gente já tem aqui no canal, do tapete da pia, tampa do vaso, tapete pé do vaso. A gente trabalhava na sequência aqui, uma carreira de pontos altos, lembram? Porém, aqui, como o porta-papel, o barrado dele, o bico russo, ele já é um pouquinho grande. Então, se eu fizer ponto alto aqui, ele vai ficar muito grandão. Então, essa carreira vai ser de ponto baixo, diferente das outras peças. Fiz aqui, então, dois pontos baixos, tá? É o que vai ficar nesse cantinho aqui, dois pontos baixos. O pontinho onde eu iniciei... Primeiro ponto baixo aqui, e o outro ponto baixo que eu fiz. Sem fazer corentinha, nada de separação, eu vou direto pra próxima argolinha, segurando o meu fio aqui já pra esconder. E vou fazer dentro dessa próxima argolinha também mais dois pontos baixos. E assim, eu vou seguindo por toda essa volta. Ela não vai ter aqueles aumentos, como era feito nas outras peças, tá? Ele vai ser somente dois pontos baixos pra cada uma dessas argolinhas, tá? Então, vocês vão trabalhando essa sequência a carreira toda, tá? Dois pontos baixos para cada uma dessas duas argolinhas. Inclusive, aqui na parte do canto, pode fazer também as duas, que ela vai tá certa também. Então, vou completar a minha aqui, toda a volta e volto pra finalizar. Ó, então, completei aqui fazendo dois pontos baixos pra cada uma dessas argolinhas aqui em cima dos pontos puffs. E olha como que ele fica, ó. Aqui, né, onde inicialmente a gente iniciou ele com os cantinhos, ó. Agora, ele vai tomando uma forma diferente, porque a gente não fez aumentos. Mas isso vai... Não é exatamente aquele oval, então, aqui facilita bastante pra dar sequência. Então, aqui, fiz no último. Antes aqui, onde tá o meu início, ó. Vou aumentar aqui, pra vocês verem. Isso, ó. Então, eu fiz aqui, e agora eu vou fechar aqui exatamente onde eu comecei. Aqui, eu venho e faço aqui um ponto baixíssimo nesse primeiro aqui, onde eu comecei. Agora, aqui, onde eu fiz o ponto baixíssimo, eu vou subir. Uma, duas, três corentinhas pra dar a altura de um ponto alto. E mais uma, duas, três, quatro corentinhas pra dar a separação do nosso vizinho. Então, aqui, de onde eu fiz o ponto baixíssimo, eu vou subir, então, sete corentinhas. Vou laçar o meu fio, né, depois de ter feito as sete corentinhas. E vou voltar nesse mesmo ponto, ó. O mesmo pontinho onde eu subi as três corentinhas inicial, né. Eu subi. Fiz aqui, então, mais um ponto alto, formando aqui o vizinho. Agora, eu vou pular um ponto. Então, aqui, onde tem esses dois, eu vou pular esse e vou no próximo. E faço um ponto baixo. Vou fazer agora aquelas argolinhas de três corentinhas. Então, fiz aqui três corentinhas, vou pular um, dois pontos. No próximo, faço um ponto baixo. Novamente, três corentinhas. Pulo um, dois pontos. No próximo, um ponto baixo. Três corentinhas. Pulo dois pontos. E no próximo, um ponto baixo. Então, aqui, eu formei o vizinho, as quatro corentinhas e as três argolinhas que ficam bem na ponta do nosso trabalho. Agora, eu vou laçar o meu fio. Vou pular um ponto e no seguinte, ó. No ponto a partir do ponto baixo, onde eu fechei essa última argolinha. Vou pular um ponto e no ponto seguinte, eu vou fazer aqui mais um vizinho. Então, vou fazer um ponto alto, quatro corentinhas, volto nesse mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Ficando, então, assim. Notem que, onde eu fiz aqui, esse vizinho aqui nesse pontinho baixo, ele é exatamente na argolinha onde tá aqui o pontinho do meio desses aqui, ó. Esse aqui é o pontinho do meio, aqui a argolinha em cima dele. E o vizinho está aqui, assim como o outro aqui. Por isso que a gente iniciou aqui fazendo os pontinhos baixos aqui da carreira anterior, ó. Então, aqui vai ficar exato o nosso cantinho. E viram como aqui ficou também uma quantidade exata das argolinhas, pra que ele fique bem retinho, bem certinho o nosso trabalho. Fácil de estar se orientando aqui também. Feito isso, então, aqui o vizinho, fiz o ponto alto, vou pular um ponto, só vou pular somente um pontinho, ó. Com ele aqui, vou pular um ponto. No próximo, um ponto baixo. E agora, eu vou repetir as argolinhas. Então, vou fazer três corentinhas, vou pular um, dois pontos da base e faço um ponto baixo. Novamente, três corentinhas, pulo dois pontos, um ponto baixo. Mais três corentinhas, pulo dois pontos, faço um ponto baixo. Completei as três corentinhas, eu vou repetir mais um vizinho. Vou laçar o fio, vou pular um ponto. E no ponto seguinte, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro corentinhas. Laço o fio, volto no mesmo ponto. Faço mais um ponto alto, formando aqui, então, mais um vizinho. Pulo um ponto e vou a ponto baixo. E agora, então, é só a sequência. Aqui, deixa eu até soltar aqui na bancada pra vocês verem, ó. Então, aqui, todas as argolinhas serão iguais, pulando dois pontos, tá? Todas elas serão iguais, porque são partes retas. Então, vocês vão completar essa sequência aqui. Eu terminei o vizinho, fechei com ponto baixo. Eu vou seguir aqui, fazer novamente as três argolinhas. E vou fazer isso até chegar na outra ponta. Aqui, então, eu fiz aquela sequência das três argolinhas. Pulando dois pontos e os vizinhos aqui de quatro corentinhas. Então, eu quero mostrar aqui, ó. A partir do canto, então, deste cantinho aqui. Então, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco vizinhos. Até eles, até esse quinto aqui, nas argolinhas aqui, eu pulava dois pontos. O que acontece aqui nesse último, pra que dê certo aqui a quantidade, pra que a gente tenha... Fique tanto desse de um lado quanto do outro, fique a mesma quantidade. E pra que também forme no canto aqui esse mesmo processo aqui, essa mesma sequência dos vizinhos aqui nos cantos. Pra que ele fique um trabalho igual. Então, nesse último aqui, ó. Eu já tinha até feito as três corentinhas. Então, ó, vocês vão fazer. Se deu pra entender, então, aqui. A partir do canto, vocês vão seguir a mesma sequência, sempre pulando dois pontos... Entre essas argolinhas aqui de três corentinhas. Sempre pulando dois pontos. Quando vocês fizerem aqui o último vizinho, que o meu é o de número cinco, ó. Essa quantidade aqui. Cinco a partir do canto. Um, dois, três, quatro. Então, fiz aqui, esse aqui é o cinco, a partir do canto. Eu vou fazer as três argolinhas de três corentinhas. Só que aqui eu vou pular um ponto só ao invés de dois. Pra que dê certo de fazer. Então, vocês vão me acompanhar aqui, que vai dar bem certinho. Então, fiz as três corentinhas. Tô com o meu pontinho aqui. Vou pular um ponto. Vou fazer um ponto baixo. Vou fazer três corentinhas. Vou pular um ponto. Vou fazer um ponto baixo. Já fiz duas. Vou fazer três corentinhas. Vou pular um ponto. E vou fazer o ponto baixo. Então, aqui eu formei as três argolinhas de três corentinhas. Sendo que, então, essa última pula apenas um ponto. Somente nessa última. E aqui... Eu vou laçar o meu fio. Vou pular um ponto. E vou vir fazer o Vzinho, que vai ser, ó. Exatamente em cima, aqui nesse primeiro pontinho. Dos dois pontos que estão em cima da argolinha. Que é a do meio aqui. Desses três aqui. Então, exatamente igual a gente fez do outro lado. Então, vai ficar um trabalho bem retinho. Tá? Então, vou fazer aqui, ó. Vou pular um ponto. E vou fazer aqui o Vzinho. Fazer um ponto alto. Faço quatro corentinhas. Volto nesse mesmo espacinho. Faço mais um ponto alto. Pulo um ponto. Próximo, eu faço aqui, então, um ponto... Um ponto baixo. E agora, eu vou fazer, então, aquelas três argolinhas. E aqui, nessa parte aqui, vai ser pulando dois pontos. Então, pula dois pontos, mais um ponto baixo. Pula dois pontos, mais um ponto baixo. Uma. Duas três corentinhas. Pula dois pontos, um ponto baixo. Eu tô fazendo aqui, porque eu só quero explicar a sequência logo após o cantinho também. Então, aqui eu completei, então. Fiz o cantinho, aqui o Vzinho. Fiz as três argolinhas. Tenho aqui, então, as três argolinhas pulando dois pontos. Vou agora fazer o Vzinho, ó, exatamente no do meio aqui. Então, pulo um ponto. No ponto aqui, faço um ponto alto. Faço quatro corentinhas. Volto nesse mesmo ponto. E faço aqui mais um ponto alto, formando o outro Vzinho do cantinho aqui, tá? Venho aqui, pulo um ponto alto, um ponto, né? Um ponto da base. E faço um ponto baixo. Então, assim, como aqui, nessa última parte aqui, deixa eu abaixar aqui pra vocês entenderem. Nessa última aqui, nessas argolinhas, eu fiz pulando um ponto, aqui vai estar na mesma direção. Eu poderia iniciar da mesma forma que eu iniciei do outro lado, pulando dois e fazendo o último. Aí, estaria assim, no final desse lado aqui, estaria pulando um ponto e a parte onde pula um desse lado. A hora que a gente for colocar a redinha, formar a telinha, pra que ele fique bem retinho, é melhor que a gente faça todos do mesmo lado igual. Então, eu já vou repetir essa parte aqui, onde pula somente um ponto, aqui no início dessa aqui, pra que elas fiquem alinhadas. Então, aqui eu fiz o ponto baixo, eu vou fazer as três corentinhas, vou pular um ponto, vou fazer um ponto baixo. Vou fazer mais uma argolinha de três corentinhas, então, vou pular um ponto e vou fazer um ponto baixo. Aqui, então, eu já fiz as três argolinhas. Então, essas aqui, somente pulando um ponto baixo. É, o que vocês podem pensar? Poderia ter feito essa sequência de estar pulando um ponto nesse ponto aqui? Poderia, só que eu fiz aqui, achei que ficava muito próximo, não ficava, o Vzinho, essa parte do bico não ficava formando cantos, eles ficavam muito próximos aqui e os outros aqui. Se vocês quiserem fazer, vai dar certo também nessa mesma quantidade aqui, tá? Tá distribuindo, então, aqui, nessa parte aqui, pulando um ponto, só que aí vai ter que começar o Vzinho mais pra dentro, não pode ser começado exatamente no canto, tá? Então, eu achei que assim ficou mais certinho aqui o meu. Então, agora, vou seguir aqui, então, fiz as três argolinhas pulando um ponto, laço meu fio, pulo um ponto, vou no próximo e vou formar mais um Vzinho. Então, faço ponto alto, faço quatro corentinhas, volto nesse mesmo ponto e faço um ponto alto. Pulo um ponto e faço um ponto baixo. A partir de agora, então, eu vou seguir fazendo, então, as argolinhas pulando dois pontos aqui. Então, fiz, ó, um, dois e vou fazer o ponto baixo. Então, agora sim, eu vou seguir, ó, tô vendo como ela ficou, ó, exatamente aqui, ó, na mesma direção? Os Vzinhos aqui, ó, se eu tivesse iniciado com duas aqui, ele ia ficar um pouquinho mais pra cá, ele ia ficar atravessado. Então, aqui ele vai ficar exatamente igual. Então, agora é só seguir essa sequência, formando as argolinhas e os Vzinhos, até chegar aqui ao final. Cheguei, então, ao final aqui, eu tô com a minha última argolinha na agulha pra eu finalizar aqui com vocês, ó. Então, fiz aqui, ó, as três corentinhas, vou pular, então, uma, dois pontos e neste ponto eu vou vir formar, então, o ponto baixo. E, então, podem notar aqui, ó, onde eu subi aqui, ficou aqui também um ponto, que é o que a gente sempre pula depois de fazer o Vzinho, antes e depois, né? Então, aqui, ó, pulo dois pontos, laço pra fazer aqui o meu ponto baixo, mas eu não finalizo ele. Eu venho aqui, onde eu iniciei as três corentinhas, as sete, na verdade, porque são três pra dar altura de um ponto alto e quatro de separação. Então, venho aqui nelas, conto uma, duas, três, na terceira aqui eu introduzo a agulha, seguro aqui assim, ó, e aqui eu vou puxar, então, aqui um ponto pra tá finalizando. Então, aqui, ó, eu fechei esta careira. Eu vou fazer aqui uma corentinha, porque aqui eu vou tá cortando esse fio, que eu vou vir fazer, então, a próxima careira com o amarelo canário. Se vocês quiserem seguir com essa careira, então, é só dar sequência daqui, eu vou cortar o meu aqui, porque agora eu vou vir trabalhar com outra cor. Puxo bem o meu fio, aí eu já posso tá puxando ele aqui pra trás, pra não ficar aparecendo, depois eu vou arrematar, colocar um pinguinho de cola. Agora, eu vou vir trabalhar, então, novamente com o amarelo canário. Vou vir aqui, então, vou fazer a minha laçadinha inicial, aqui o meu nozinho, vou apertar bem. Vou vir aqui no Vzinho do cantinho mesmo, pode ser em qualquer um dos outros, eu vou tá sempre começando aqui no mesmo, porque aí vai ficar, todas as emendas vão ficar do mesmo lado. E aqui, eu costumo colocar o lacinho, que aí já fica, o lacinho já fica escondendo essa parte também. Então, eu venho aqui com o meu fio na agulha, dentro do Vzinho do cantinho aqui, ó, esse aqui, eu venho aqui e faço um ponto baixo, segurando ele pra cá, ó, porque eu já escondo ele também. Fiz o ponto baixo, aqui eu vou fazer, então, duas corentinhas pra dar altura. Se eu vim direto, eu faço, então, três corentinhas. Como eu fiz o ponto baixo, ele já vai ter uma altura, então, somente duas já vai dar altura do ponto alto. Vou voltar aqui nesse espaço e vou fazer aqui mais oito pontos altos, que juntando com essa que eu iniciei aqui, serão nove. Então, preciso de nove pontos altos dentro deste Vzinho aqui. Fiz, então, aqui, aos nove pontos altos, contando aqui o que a gente iniciou. Sem fazer corentinha, então, aqui eu vou para o primeiro, a primeira das três argolinhas e faço um ponto baixo. Eu tô explicando novamente, eu sei que quem já tá fazendo o jogo já sabe fazer essa parte do rendado, essa parte do bico russo, mas eu tô reexplicando aqui pra quem quer vir fazer só um porta-papel e tá acompanhando o vídeo aqui e não viu as outras partes, então, eu vou tá explicando novamente aqui também. Se vocês tiverem dúvidas também, já vão aproveitando pra ir relembrando aqui, tá? E quem tá acompanhando aqui a videoaula do porta-papel, eu convido vocês a estarem conhecendo aqui no canal, onde eu tenho as outras peças do jogo de banheiro também, tapete da pia, tampa do vaso, o tapete do pé do vaso, então, dá uma olhadinha que ficou bem legal também. Então, aqui, fiz o ponto baixo, vou fazer três corentinhas, vou na próxima argolinha, faço um ponto baixo, faço três corentinhas, vou na próxima argolinha e faço um ponto baixo. Então, aqui eram três argolinhas, agora, vamos ficar com duas. Quando eu fiz o ponto baixo nessa última argolinha, na sequência aqui, eu já tenho o meu Vzinho, aquele Vzinho de nove, perdão, de quatro corentinhas. Dentro dele aqui, nós vamos colocar, então, nove pontos altos. Feito isso, eu vou colocar aqui os meus, vou fazer os nove pontos altos. Quando eu terminar aqui, eu já vou na sequência pra próxima argolinha fazendo ponto baixo, e aí, é só uma repetição dessa parte que já foi iniciado aqui, tá bom? Então, eu vou completar o meu aqui até o final e eu volto pra mostrar como que eu vou finalizar. Aqui, então, cheguei ao final da cadeira aqui, formando, então, os nove pontos altos dentro de cada Vzinho. E aqui em cima, onde eram três argolinhas de três corentinhas, fiquei, então, com duas. Aqui no final, ó, eu iniciei, então, dentro do Vzinho, formando nove pontos altos. E aqui, pra finalizar, então, eu formei já uma argolinha, fiz três corentinhas, tenho elas aqui na agulha. Vou aqui na argolinha, onde eu vou fechar elas, então, eu laço o meu fio lá atrás e puxo aqui. Venho aqui, ó, então, aqui é no segundo, na segunda corentinha, porque eu fiz um ponto baixo e duas corentinhas, não foram três. Então, eu venho aqui, então, um, dois. Na segunda corentinha aqui, eu puxo por ela e pela laçadinha e pela laçadinha que eu tinha na agulha. E faço aqui uma corentinha. Então, aqui eu fechei essa carreira. Aqui eu vou tá cortando, porque eu vou vir, próxima carreira, com o amarelo quente novamente. Vocês podem tá fazendo da mesma cor. Aqui eu vou tá fazendo a mesma sequência que eu fiz nas outras peças. Então, o barado russo fazendo uma carreira, então, com o amarelo quente, pra tá finalizando com os picôs nesse amarelo. Eu já vou tá puxando aqui o meu fio aqui pra trás, pra ele não ficar atrapalhando pra mim tá mostrando pra vocês. Então, essa peça já tá ganhando forma. Tá? Então, agora eu vou voltar com o amarelo quente. Vou fazer aqui a minha laçadinha inicial. Então, fiz aqui o meu nozinho e vou vir aqui, ó. Pra começar esse aqui agora, pra facilitar, eu vou começar em cima das argolinhas, tá? Pode ser ou na primeira ou na segunda. Eu vou começar, então, aqui na segunda argolinha. Vou vir nela aqui. Eu tô com o fio, a laçadinha na agulha. Eu vou vir aqui e vou fazer aqui, então, um ponto baixo. Aqui eu puxo bem que ele já fica aqui escondidinho. Tá? Então, na argolinha aqui eu fiz, então, um ponto baixo. Vou laçar duas vezes, vou fazer a laçadinha na minha agulha, porque eu vou trabalhar agora ponto alto duplo. Então, eu laçei duas vezes e vou introduzir minha agulha de trás pra frente aqui, ó. Esse primeiro ponto que eu tenho aqui são as corentinhas. Então, eu vou introduzir a agulha nesse espaço aqui, ó. Entra aqui a amarelo quente e a primeira corentinha aqui. E vou passar o meu, laçar o fio atrás e passar por ele aqui. Daí, vem, tiro uma, tiro dois e aqui tiro tudo. Então, fiz aqui o ponto alto duplo e ele fica parecendo aqui a outra cor, que vai dar um detalhe. Faço uma corentinha, laço duas vezes o meu fio e vou no próximo, ó. Introduzo a agulha aqui, passo ela por frente e lá atrás, laço o fio e passo. Aqui eu peguei um, ó, peguei um fiozinho da outra cor, ele já não puxou. Então, vou fazer novamente, ó. Introduzo aqui, vou lá atrás, laço. Agora sim, laçei dois, laçei e tirei, tá? Uma corentinha e vou fazer isso por toda essa parte aqui dos nove pontos altos. Então, vou ficar também com nove pontos altos duplos, separados por uma corrente. Vou completar os meus aqui, ó, como é que ele vai ficando. Ó, aqui eu completei, então, os nove pontos altos duplos, separados por uma corente. E aqui como fica o detalhe, onde eu pego ele por trás do ponto. Fiz aqui o meu último, e depois que eu faço o último, eu não faço corentinha. Eu venho direto na argolinha e faço aqui um ponto baixo. Faço três corentinhas pra formar mais uma argolinha. Venho na próxima, faço um ponto baixo. Laço duas vezes o fio, venho aqui, ó, nos pontos do leque aqui dos nove pontos altos. E vou fazer aquele ponto pego por trás. Então, agora, eu vou fazer essa sequência, que é a mesma coisa que eu fiz aqui, em todos os vezinhos aqui da borda, aqui da lateral, e os da ponta, né? São todos iguais, do nosso porta-papel até chegar aqui aonde eu iniciei. Então, eu concluí aqui essa careira fazendo os pontos altos duplos, separados por uma corente aqui, fazendo esse detalhe, que é o conhecido bico russo, né? Aqui ele fica esse detalhe, por ter esse contraste das cores, né? Tem um de cada cor, a gente pegando por trás aqui, quem nunca fez, né? Esse trabalho, olha como que ele fica. Fica o detalhe aqui da outra cor, fica bem bonito mesmo. Então, eu fiz aqui a última corentinha, a última argolinha, né? As três corentinhas da última argolinha. E aqui, como eu iniciei em cima da argolinha, é nela que eu vou fechar, nesse ponto baixo onde eu iniciei aqui. Eu iniciei aqui nessa argolinha pra ficar mais fácil pra vir fazer o ponto alto duplo, tá bom? Então, aqui, fiz as três corentinhas, venho dentro desse ponto e faço aqui um ponto baixíssimo. Eu vou puxar lá pra trás essa laçadinha, que eu vou tá arrematando aqui essa cor também. Então, já vou puxar aqui atrás, pra que fique mais fácil. Então, eu puxei aqui pra trás, aqui, vou tirar aqui desse fio, faço aqui uma corentinha, dou uma alongada no meu fio, corto ele, porque agora eu vou fazer a última careirinha, que é a careirinha dos pontinhos picôs. Que é feita, então, com o amarelo canário, esse amarelo mais escuro. Então, vou fazer aqui a minha laçadinha pra tá iniciando. Aqui também eu posso tá iniciando em cima aqui, ou exatamente em cima da argolinha. Acho que pra facilitar também, eu vou tá iniciando, então, em cima da argolinha. Pode ser de qualquer uma das argolinhas, essas aqui de três corentinhas, que agora, então, entre um rendado e outro, entre um bico e outro desses, vai ter uma argolinha. Então, eu vou vir aqui em cima da primeira, vou fazer aqui um ponto baixo, seguro o fio pra cá, pra mim já tá escondendo ele. Vou vir aqui, ó, entre, é, antes do primeiro ponto alto duplo aqui, no espaço. Agora, eu não vou pegar em cima do ponto, vou pegar no espaço mesmo, introduzo a agulha aqui no espaço. E venho aqui e faço um ponto baixo. Eu vim direto do ponto baixo que eu fiz em cima da argolinha, não fiz corentinhas, tá? Fiz o ponto baixo aqui, vou agora fazer o meu primeiro picô. Então, eu vou fazer três corentinhas, vou vir aqui, ó, essas duas argolinhas, essas duas laçadinhas que ficam aqui onde eu fechei o ponto baixo. Vou introduzir a agulha, vou laçar o meu fio, vou puxar aqui e vou fazer aqui um ponto baixo. Vou novamente no espaço, tá? Não é no ponto, vou exatamente no espaço, ó, entre um ponto e outro. Então, no espaço, introduzo a agulha, laço e puxo e faço um ponto baixo. Faço mais um picô, então, três corentinhas, pego aqui essas duas laçadinhas e faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto, faço mais um ponto baixo. Eu vou fazer esse processo aqui por quatro vezes, porque aqui eu vou ter uma diferença nos picôs. Então, eu vou fazer quatro picôs de três corentinhas, fiz aqui três, vou fazer mais um. Tô acelerando aqui, porque eu acho que esse processo aqui, essa sequência a maioria já fez, tá? Pra quem não fez, né, é só seguir no início aqui que tá mais explicadinho. Então, fiz aqui, ó, quatro picôs de três corentinhas, coloquei o ponto baixo aqui e aqui eu vou fazer, então, cinco corentinhas. Três, quatro, cinco. Volto nas duas laçadinhas e faço um ponto baixo e vou para o próximo. Então, sempre eu vou fazer aqui no espaço, não em cima do ponto, entre um, aqui, ó, entre um ponto e outro, tá? Eu queria fazer o ponto, o picô antes. Então, ó, três corentinhas, vou nas duas laçadinhas, faço o ponto baixo e agora, então, eu vou no próximo espaço, tá? Eu vou finalizar esse daqui. Então, é assim, pessoal, esse aqui é só uma sequência. Vou fazer isso por toda a volta, então, quem quiser fazer ou já tá fazendo, de repente, o jogo. O modelo tradicional, que seja o picô russo ou os picôs normais, né, todos eles de três corentinhas, esse aqui eu fiz de diferente, vou fazer a minha última aqui. Então, eu fiz no picô do meio, como eles são nove pontos, então, quatro picôs de três e o do meio, que é exatamente, né, o do meio aqui, com cinco corentinhas, pra que ele fique um pouquinho mais alongado. Feito o último picô aqui, depois do último ponto alto duplo, eu venho em cima daqui, ó, dentro da argolinha, faço um ponto baixo e aí eu torno a repetir por todos os bicos esse mesmo processo aqui, tá? Essa, então, é a última careira aqui do nosso bico, tá? Só fazendo, então, os picôs. Vou completar os meus aqui e retorno pra mostrar. Completei aqui, então, a careira com os picôs, cheguei aqui no último e aqui, como eu iniciei também o ponto baixo em cima aqui da argolinha, então, fiz aqui o último ponto baixo depois do picô aqui. E eu venho, então, nesse ponto baixo onde eu iniciei e venho aqui e faço, então, um ponto baixíssimo. Vou aqui puxar ele lá pra trás. Vou vir aqui, vou fazer uma corentinha. Dou uma leve alongada e vou cortar aqui também, porque eu já finalizei também essa parte. Só apertar bem aqui, depois a gente vai prender. Então, é assim, vou tirar o fio aqui, ó. Que vai ficar, então, o nosso porta-papel. Então, ó. Tá? Agora, o próximo passo, então, é pra fazer a parte da telinha. Pra tá confeccionando, então, a telinha, eu vou vir, então, com o fio amarelo-canalho. Pode tá fazendo com qualquer um dos dois, eu vou vir com esse. Vou fazer aqui, então, o meu nozinho pra tá iniciando. Aqui, eu vou, então, ó, tô com a peça aqui do lado direito, eu vou virar do lado avesso. E nós vamos trabalhar essa careirinha aqui, que foi a careirinha onde a gente fez o ponto baixo aqui, ó. Depois do ponto puff, essa careirinha de pontos baixos. É nela que eu vou tá pegando por trás aqui pra tá iniciando a redinha. Por isso que eu não fiz ela oval, ó. Ela tem esse direcionamento aqui mais reto, fica mais fácil pra tá pegando, tá bom? Podem trabalhar com qualquer cor, porque a gente não vai passar o ponto pra frente. Mesmo ele sendo aqui, ó, essa careirinha é no amarelo-candy, eu vou trabalhar no amarelo mais escuro. Mas eu vou pegar somente as alcinhas de trás. Então, pode trabalhar com qualquer cor, porque ele não vai tá aparecendo, tá bom? E o pontinho que eu vou iniciar, é, como a gente tem aqui também direcionado, né, posicionado na mesma direção, mesma quantidade exata de pontos, os Vzinhos aqui, ó. Tão vendo, ó, o Vzinho está dentro deste, vou tirar a agulha aqui, ó, dentro deste pontinho aqui. Então, eu localizo onde é que tá aqui, ó, onde tá o meu Vzinho. E eu vou começar a prender nessas duas alcinhas aqui, antes do Vzinho, ó, em direção à parte maior aqui do nosso trabalho. Antes, então, do Vzinho onde eu vou tá trabalhando. Como que eu vou fazer? Então, eu vou introduzir a agulha aqui, ó, vai ter sempre essas duas, ó. Tem um pontinho aqui, ele vai ter sempre essas duas alcinhas aqui por trás. Pego a minha laçadinha, uma apertadinha nela aqui, puxo ela e faço aqui três corentinhas pra dar altura de um ponto alto. Laço o meu fio e vou novamente fazer mais um ponto alto aqui, nessas mesmas argolinhas, nessas mesmas laçadinhas. Por quê? Porque na lateral eu vou fazer sempre dois pontos, pra que ele fique mais firme e um acabamento melhor quando for virando o trabalho. Agora, vai ser trabalho sendo virado, carreira aí de volta, então, ele fica melhor assim do que se for somente um ponto. Feito isso, então, aqui, fiquei com dois pontos altos, né? Três corentinhas e um ponto alto. Faço uma corentinha de separação, laço o meu fio, venho aqui, então, nesses pontinhos, nessa cadeirinha de pontinhos baixos. O meu trabalho está aqui, vou puxar o fiozinho pra não atrapalhar a visão de vocês. Então, ó, tô com ele fixado aqui, vou pular essa próxima e na seguinte, ó, eu laço, introduzo a agulha aqui, ó. Pra ficar bem firme, pego essas duas laçadinhas aqui, e aqui eu venho e faço um ponto alto. Notem que, ó, não vai aparecer absolutamente nada de amarelo aqui na careira da frente, na parte da frente. Novamente, vou, então, fazer uma corentinha, laçar o fio, venho no trabalho, ó, estou com um ponto aqui, pulo esse aqui, e na próxima laçadinha aqui, ó, introduzo a agulha e faço um ponto alto. Faço uma corentinha, laço, pulo o ponto no próximo, faço um ponto alto. Novamente, então, vou fazer isso, ó, até chegar aqui no cantinho, no mesmo ponto onde eu comecei lá do outro lado. Pulo um ponto, tá? Essa primeira careira tem que ter essa contagem, depois ela é super rápida de fazer essa pelinha, muito rápida. Só aqui pra tá iniciando, então, tá contando certinho. Pulo um... Aqui, faço uma corentinha. Venho aqui, ó, pulo um no próximo, pego as duas laçadinhas. Pulo um... E agora, eu vou fazer, então, o último aqui, ó. É a laçadinha que vai tá aqui depois do vezinho, ó. Meu vizinho está aqui, eu vou pular esse ponto e vou fazer nesse, que é o que tá depois. Então, aqui eu vou também tá colocando dois pontos altos, então. Vou pegar aqui, que veio um fio da outra cor junto aqui, ó, fiz um. Então, aqui, como é o último, eu vou fazer dois pontos altos. Na minha borda, eu vou ficar com dois. Eu vou alongar aqui pra mostrar. Então, ó, eu iniciei aqui, então, com dois, e aqui eu também vou ter dois. Ao todo, eu vou ter, então, um, tem os da borda aqui, então, vou pular aí, então, contar eles como se fosse um, porque é a borda. Mas lembre que tem que ser sempre dois. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos, tá? Em oito, nós vamos usar oito pontos pra trabalhar, tá? Sendo que os das bordas sempre serão dois. Então, ao todo, temos dez pontos altos. Esses do meio são separados por uma corenta, e os dois da borda não tem corentinha de separação. Feito isso, eu vou virar o meu trabalho. Vou, então, virar o meu trabalho. E trabalhar em cima aqui desses pontos que eu coloquei. Então, eu vou subir aqui, três corentinhas, que é da altura do primeiro ponto. Vou no pontinho que eu tenho do lado aqui, em cima dele, faço um ponto alto. Então, esses dois vão ser sempre juntos. Agora, faço uma corentinha, vou no próximo ponto alto que eu tenho aqui. E faço um ponto alto. Uma corentinha, no próximo, um ponto alto. Então, agora, vai ser só essa repetição, vai ficar esse pontinho rede. Não vou ficar passando muito, então, é só repetir, então, aqui. Lembrando que daí eu uso da borda, que, ó, quando eu chegar aqui, também eu vou fazer dois pontos altos dentro aqui, em cima desses pontos. Um ponto alto e um em cima da corentinha de unicê, tá? Então, vocês vão trabalhar assim, nesses pontos rede. Então, nós vamos trabalhar nesse ponto aqui, esse ponto rede, fazendo sempre ponto sobre ponto e uma corentinha de separação. E na borda aqui, na parte da lateral, das duas laterais, manter, então, dois pontos altos sem corentinhas, né? Dois pontos juntos aqui. Então, eu vou trabalhar isso por doze careiras, sempre de volta. Venho aqui, viro de volta e vou trabalhando assim por doze careiras, contando sempre desde essa primeira aqui, tá? Onde eu coloquei os pontos aqui. Então, trabalhar por doze careiras e eu volto mostrar. Então, pessoal, aqui eu completei as doze careiras desse ponto aqui, em ponto rede ou ponto tela, como queiram chamar. Então, doze careiras, lógico, vocês vão medir de acordo com a tensão do ponto de vocês, o fio que vocês forem usar, ele pode dar diferença. Então, vocês vão pegar aqui um rolo de papel, eu tenho um aqui, vocês vão colocar e vão medir pra ver se vocês vão precisar fazer mais ou menos careiras, tá? Aqui não tem muito mistério, a quantidade de careiras é de acordo com o tamanho que vocês precisam. Aqui eu vou contar pra mim estar distribuindo a telinha, como eu vou fazer o porta-papel, de três rolos. Então, aqui, ó, contando, é tirando esse do canto, ó, esses que eu tenho no canto, eu vou ter um, dois, três, quatro, cinco bicos desse. Então, aqui, como eu iniciei ele, ó, no pezinho desse do canto, aqui vai contar como um meio bico, tá? Então, eu vou ter pra cada um dos espaços aqui pra colocar papel, um bico e meio. Um meio pro lado, meio pro outro, tá? Um bico centralizado, meio pro lado e meio pro outro. Então, aqui, eu vou ter, esse é o meio, esse aqui, esse é inteiro, perdão, esse aqui inteiro no meio dele, no caso. Aqui, eu vou contar meio, porque eu tô pegando ele daqui, e eu vou colocar, então, eu vou prender ele exatamente na metade deste bico aqui. O do meio vai ter a mesma coisa, ó, como eu vou colocar na metade aqui, o espaço pra colocar o meu papel aqui no parte do meio, ele vai contar, então, metade desse, esse aqui inteiro e aqui o final eu vou ter, então, a metade desse, esse aqui inteiro e aqui a metade que já vem pra parte da ponta. Então, vai ficar igualzinho, a mesma quantidade pra cada um. Como que eu vou tá colocando? A gente vai pegar as alcinhas do ponto alto, essas alcinhas que ficam pra cá, ó, vou só mostrar em algumas, eu não vou laçar o meu ponto inteiro, ó, porque senão ele vai aparecer na frente. Vai ter sempre essas laçadinhas aqui, ó, vocês vão introduzir a agulha aqui e vão pegar aqui e aí ele não vai aparecer lá na frente, no caso, se eu pegasse o ponto inteiro, ele ia aparecer, tá? Como que eu vou começar? Então, aqui, eu finalizei a minha décima segunda careira e eu estou aqui com ele retinho aqui. Se porventura vocês quiserem fazer mais careiras, vocês vão vir pra cá, vai dar a mesma coisa pra tá fazendo, só aí vocês vão ter que inverter. Ao invés de pegar primeiro aqui, vocês vão pegar primeiro aqui na parte da base, mas se vocês entenderem como que coloca aqui, é o mesmo processo. Então, aqui, eu vou iniciar, subir, então, três corentinhas. Fiz três corentinhas, vou laçar o meu fio, mas antes de eu vir fazer aqui, porque aqui a gente vai tá colocando mais uma careira, eu vou já fixar lá na base pra tá formando uma careira lá também. Então, eu vou observar aqui onde é que eu vou colocar, então, eu vou deixar esse bico aqui e vou colocar exatamente na metade desse. Eu vou até aproximar aqui, pra mim tá colocando aqui junto com vocês. Então, eu vou colocar na metade desse aqui e eu vou pegar no pontinho baixo, essa parte aqui, exatamente na mesma direção. Aqui eu tô pegando um que passa aqui, no ladinho aqui do vezinho que a gente fez. Então, a mesma forma que eu iniciei lá, eu vou laçar aqui, vou pegar aqui essas laçadinhas por trás. Opa, eu vou laçar o fio pra fazer um ponto alto. Aí, eu venho laçar aqui, venho e finalizo. Então, aqui eu fiz um ponto alto. Então, eu tenho aqui a altura de um ponto alto na parte que eu estou fazendo e eu tenho um na parte lá na base. Agora, eu vou laçar sem fazer correntinhas. Vou laçar e vou aqui fazer mais um ponto alto aqui. Fiz o meu ponto alto aqui. Vou lá na base, então, como na minha borda eu sempre tenho dois pontos juntos, eu vou voltar no mesmo ponto. Então, eu lacei pra fazer um ponto alto, vou naquele mesmo pontinho onde eu já coloquei um, coloco mais um ponto alto. Pra fazer essa parte da telinha aqui, a gente sempre coloca uma correntinha de separação. Nesse caso aqui, nessa careira, não, porque senão ele vai ficar muito aberto, porque a gente tá colocando um ponto lá e um ponto cá, ele já equivale ao espaçamento. Então, eu fiz o ponto lá, agora eu vou vir fazer o próximo ponto alto. Eu vou colocar, vou pular a parte da correntinha e vou no ponto alto. E vou completar aqui e fazer, então, o ponto alto. Agora, eu vou fazer lá na base. Eu não vou colocar no pontinho puff, embora seja bem fácil, eu tenho aqui os fiozinhos bem salientes aqui, mas eu acho que ele fica repuxado e não vai ficar tão firme. Eu vou ir na mesma direção, não precisa colocar marcador, é só cuidem pra seguir exatamente na mesma direção. Por isso que a gente fez aquele de tá colocando sempre aqui os bicos na mesma direção, porque eu iniciei nesse, eu vou terminar nesse daqui. Então, eu vou na careira aqui do ponto alto, depois do puff, vou cuidar aqui o pontinho na mesma direção, vou pegar aqui as duas laçadinhas, ó. Pega duas que fica mais firme, não vai laçar o ponto inteiro, que vai aparecer na frente, ó. Somente esses dois pontinhos que aparecem aqui, tá? Então, laço o fio pra fazer um ponto alto, vou na laçadinha e faço aqui um ponto alto. Volto pra esse aqui, faço mais um ponto alto. Laço e vou no próximo. Agora, o meu próximo são aqui os do Decorio Luxo, peludinho, mas a gente vai achar aqui também as alcinhas e colocar. E vou e faço um ponto alto, tá? Então, ele vai ficando assim. Aqui nessa primeira, parece que fica um espaçamento maior, porque a gente pulou. Mas depois que eu der sequência, esse que vai ficar por dentro não vai aparecer. Ou se vocês quiserem tá colocando aqui, mas eu acho que não fica legal, tá? Então, agora, fiz lá, vou voltar e fazer aqui esse aqui. Vou voltar pra telinha. Agora, eu vou fazer o do meio. Então, como são três careiras do Decorio, já estou no meio, ó. Vou me orientar pra que fique exatamente na mesma direção do ponto que eu já fiz. Cuida pra pegar só as duas laçadinhas pra não aparecer lá atrás. Lacei, fiz o ponto alto lá. Agora, eu vou vir fazer o da telinha. Como aqui, eu não tô fazendo aqui, aqui eu tenho mais três careiras, então, aqui eu vou ter uma quantidade ímpar. E eu tenho que tá colocando aqui em oito pontos. Aqui eu tenho oito, porque eu conto aqui, esses dois eu sempre coloco no mesmo ponto. Então, esse ponto aqui, o próximo, eu vou colocar repetido nesse do meio, tá? Pra que ele não fique desigual. Então, o do meio eu coloco dois, não vai aparecer, porque é a primeira careira aqui. Então, eu vou voltar lá e vou fazer mais um. Agora, eu vou voltar aqui, o próximo. Agora, eu vou para o último aqui do Decorio. Sempre cuidando pra onde é que eu tenho que terminar pra que venha na mesma direção. Localizo as duas alcinhas. E faço o ponto alto. Então, olha só. Somente, então, aqui eu coloco dois, não que sejam dois repetidos, ó. Eu coloquei um lá, aí eu vim e coloquei um na telinha. Aí, eu voltei e coloquei um lá. Só pra que ele distribua igual e eu termine na mesma quantidade aqui. Agora, eu vou fazer o da telinha. Agora, eu vou fazer aqui o da primeira careira aqui, antes do puff. Vou pegar aqui nas alcinhas. Fazer o meu ponto alto. Vou voltar agora. Aqui, eu já tô na parte da borda, onde estão os dois pontos juntos. Então, eu venho no primeiro. Faço o meu primeiro ponto. Agora, eu já vou aqui, ó. No pezinho aqui do Vzinho, no pontinho baixo. Eu venho aqui na laçadinha, na mesma direção. E faço, vou laçar assim pra ficar, certo? Lacei pra fazer o ponto alto. Então, aqui eu faço um ponto alto. Agora, eu venho no último aqui. Na corentinha, faço o meu ponto alto aqui. Então, aqui, essa parte da telinha, dessa cadeira aqui, eu já concluí. Lá, eu preciso colocar mais um ponto, porque eu sempre faço a borda com dois. E fiz aqui, então, aqui eu concluí também. Só dá uma alongada pra mim soltar a agulha pra mostrar. Então, aqui, eu tinha feito doze careiras até aqui, ó. Essa aqui dá a minha careira de número doze. E eu, como aqui eu tô fazendo, ao mesmo tempo que eu faço uma aqui, eu faço uma lá. Então, vai ficar com treze, tá bom? Agora, eu vou virar o meu trabalho e vou seguir fazendo a parte, então, do número dois aqui do meu espaço do meio pra colocar o papel. Agora, eu venho ao normal, ó. Subo três corentinhas. Subo as três corentinhas. Venho aqui, ó, no primeiro ponto do lado, porque aqui eu faço dois. Agora, eu faço uma corentinha e eu vou tá colocando nesses pontos que eu tenho, ó, pra cá. Cuidem pra não colocar aqui. Vocês vão ter sempre que pular um pontinho, ao mesmo tempo que antes a gente tinha a corentinha de separação. Nessa primeira, vai aparecer um ponto do lado do outro. Mas aí, vocês vão pular um e vão cuidar pra sempre colocar, ó, nesse ponto que tá preso na base. Então, eu venho aqui e faço. E agora, eu vou só seguir esse esquema aqui. Fazer, então, um ponto alto e uma corentinha. Um ponto alto e uma corentinha. Também até completar, então, doze careiras. Só que aqui, vocês vão contar doze careiras, contando esta que foi colocada na base, tá? Se vocês virarem aqui, a primeira vai aparecendo essa aqui, porque vai tá aqui, né? Mas vocês vão ter que contar essa da base aqui também. Então, a partir dela, vão contar doze. Quando tiver a número doze, aí é só repetir o processo aqui. Então, opa, aqui, isso. Quando der a número doze, vocês vão repetir o processo. Então, aqui tá preso no meio desse. Então, vamos ter esse aqui e vamos prender no meio desse aqui, tá? É só repetir e aí completar novamente as doze careiras. E aí, eu venho pra tá finalizando essa parte aqui. Onde termina aqui o último, a gente vai fechar a nossa telinha. Então, aqui eu completei até a última. Então, ó, eu prendi aqui. Eu tinha explicado como colocar aqui o primeiro. Fiz esse, ó, fiz o segundo. Então, é a forma de prender da mesma forma aqui do primeiro. Tá? E fiz aqui as doze careiras do último aqui. Tá? Então, fiz aqui até a careira do número doze. Agora, eu vou prender ele no mesmo, é... Os mesmos pontos, assim. Mesma direção, esses pontinhos baixos onde foi colocado lá no início. Aqui ainda tem os meus fios que eu não arrematei. Mas dá pra ver. Então, vai ser nesses pontinhos baixos aqui. Então, vamos lá. Pra me finalizar, então, aqui eu preciso ter treze careiras. Então, aqui eu vou fazer a que vai ser treza lá, que vai vir fazer aqui. Quando a gente fazia, no caso aqui no meio, pra terminar de um pra passar do outro, eu fazia ponto baixo lá. Se eu fizer agora, ele vai subir, vai dar uma careira a mais. Então, eu vou fixar ali com ponto baixo agora. Então, fiz as três corentinhas. Eu vou aqui, mesma forma como eu iniciei lá, no Vzinho aqui, no pontinho que fica aqui do lado, depois dele, tá? Tem o Vzinho no pontinho depois dele. E eu vou fazendo, sempre pulando um ponto. Fazendo um e pulando o outro. Então, eu vou aqui no pontinho do lado. E, ó, agora eu vou fazer só ponto baixo. Ele vai ficar um pontinho a mais, um pouquinho a mais, mas só a altura do pontinho baixo não vai dar tanta diferença. Se eu fosse vir fazer ponto alto aqui, ele ia ficar um ponto a mais, aí esse último ficaria muito maior que o outro. Fiz lá, daí venho aqui e faço ponto baixo. Então, daí eu venho aqui, ó, pulo aqui, ó, uma laçadinha e vou na próxima. E faço aqui um ponto baixo. Volto pra rede e faço ponto alto. E vou fazendo assim até completar. Então, ele vai ficar essa partezinha aqui presa aqui já pra finalizar. Então, vou fazer isso até o final. Então, terminei aqui, ó, aprendi todos, sempre pulando um ponto, né? Um ponto desses aqui da carreira do amarelinho claro. Tem aqui os pontos baixos, faz em um ponto baixo lá e vem pra cá, faz o ponto alto na redinha. Pula um ponto e faz o ponto baixo no próximo. Até chegar aqui ao final, que é no pontinho logo depois aqui da colocação do Vzinho. Aí, eu venho aqui, faço uma corentinha, dou uma alongada e vou cortar esse fio. Aí, eu vou arrumar ele, puxar ele pra esconder. E aqui tá pronta, então, a nossa telinha. Nossa redinha aqui do porta-papel. Agora, fica um tamanho super bom pra vocês estarem colocando, tá? Então, agora, a gente vai finalizar colocando, então, a argolinha, tá? Vou vir, então, aqui pra colocar a argolinha. Como as pontas, né, eles são iguais no porta-papel aqui, eu vou tá colocando ela aqui. Eu não vou fazer aqueles fios, né, que alguns tem, que a argolinha fica mais pra cima e tem aqueles fios corentinhas, né? Vai fazendo corentinhas, porque como ele já ficou numa medida boa aqui, eu acho que ele fica muito grande, muito comprido. Então, a argolinha já vai ficar aqui, eu acho que fica mais delicado. Eu vou fazer, então, a furação dessa argolinha, né? Vou fazer aqui a minha laçadinha. Vou vir com o fio na agulha, vou pegar a minha argolinha, vou posicionar aqui, ó. E vou fazer aqui ponto baixo. E vou fazendo isso por toda a volta dela, cuidando pra que o fiozinho fique retinho. E vou fazendo, vou puxando pra que ele fique bem encostadinho do outro, não tem uma quantidade certa, tá? Vocês vão fazendo aí, até perceberem que ele vai ficar bem juntinho, tá? Se ele ficar afastado, vai fazendo mais e vai colocando pra que essa argolinha fique bem foradinha, pra que fique mais bonito, tá? Então, é só fazer isso, vai fazendo, vai fazendo, e daí eu volto pra gente fixar ela no porta-papel. Fiz aqui, então, a furação aqui da minha argolinha, ó, como ela fica bonitinha, tá? Como eu falei, não tem uma quantidade e vai colocando até eles ficarem bem juntinhos. Vai puxando e colocando até ficar bem juntinho. Cheguei aqui ao final, eu venho na corentinha aqui do pontinho baixo onde eu iniciei e faço um ponto baixíssimo. Pra mim tá colocando ela aqui, então, no porta-papel, eu vou tá fixando ela aqui, ó, fazendo um contorno aqui. Como ele é da mesma cor, ele não vai notar. Então, aqui, ele vai tá exatamente aqui, ó, entre um bico e outro, é a parte do meio, pra ela ficar bem retinha. Eu vou calcular mais ou menos aqui, dois picôs de um bico e dois picôs de outro. Pra mim vir colocar, eu vou virar aqui no trabalho, deixa eu puxar pra lá assim, que é assim que eu vou tá colocando, ó. Tô, então, com o trabalho pra cá, tô com a argolinha com o lado direito pra mim aqui e aqui também, tá? O direito eu vou anotar, é a direção pra onde eu vou aqui, ó, com as corentinhas. Aqui, eu vou soltar, pra facilitar pra mim pegar o primeiro ponto, eu vou soltar a laçadinha, dou uma leve alongadinha pra ela não escapar. Venho aqui, pego o meu trabalho na direção que eu quero começar a tá fixando. Vou começar exatamente em cima do ponto baixo que prende aqui esse segundo picô. É só pra ela firmar mesmo aqui na argolinha. Venho aqui, laço a laçadinha da argolinha e puxo pra frente aqui. Deixo a minha argolinha posicionada aqui assim pra que eu venha, então, tá firmando. Aí, eu vou no próximo pontinho que tem aqui, introduzo a agulha aqui, esse pontinho aqui, aí entra um pontinho baixo e outro, tá? Vou colocar nele aqui. Venho aqui, não precisa ter uma contagem certa, né? Venho aqui na argola desde que ela esteja aqui, nesses pontinhos aqui, ó, por isso que é interessante também não passa muito apertado as laçadinhas aqui, tá? Muito apertado, além de ser ruim de você trabalhar, não vai conseguir colocar aqui. Mas como ele vai formar aqui essas corentinhas, então, ele vai ser fácil de colocar. E introduzo a agulha lá e laço aqui e puxo. Puxo pra cima. Vou no próximo, introduzo aqui o do trabalho, introduzo a da argolinha, laço o fio e puxo. Se quiser tá costurando a mão aqui, também pode tá fazendo. É assim, eu acho que fica tão firme quanto também, e não precisa ficar cortando mais o fio. É como se eu estivesse fazendo, caminhando com corentinhas, fazendo pontinhos baixíssimos. E vou fazendo aqui, até eu chegar, como eu comecei aqui, ó. Ai, minha câmera tá só desfocando aqui, ó. Como eu comecei aqui, ó, na direção do segundo picô, eu vou ir até o segundo picô do outro bico, pra que ele fique exatamente na mesma... Do mesmo tamanho, da mesma altura, pra que fique retinha essa argolinha. E vou puxando. Opa, aqui eu puxei muito apertado, ó, puxou o fio e não veio. Então, coloco o fiozinho certo, pontinho certo, posiciona lá, puxa, faz passar por todos. E vou pro próximo. Laça, puxa um, e vai. Tô contando. Fiz um picô, vou para o próximo, tenho mais um pra mim fixar. Fixar. Mais um. E agora sim, no último, exatamente em cima do segundo picô desse bico aqui também. Tá? Então, ele vai ficar assim. Ó, ficou como se eu caminhasse aqui. Ele é da mesma cor, vai ficar até esse detalhe, ele vai ficar bem preso e, ó, igual, na mesma direção. Aí, agora, essa laçadinha que tá aqui, eu venho aqui por trás, introduzo a agulha aqui, ó. E puxo ela aqui pra trás, pra mim tá arrematando. Faço uma corentinha, vou fazer duas aqui pra ficar mais firme, dou uma alongada no meu fio, e aqui eu corto ele. Aí, essa pontinha aqui, eu venho por trás aqui, nessas pontinhas que tem aqui, ó. E vou esconder ela, depois eu coloco um pinguinho de cola pra firmar melhor. E esconder todas essas pontinhas aqui também. Vou passando ela aqui, corto e vou esconder. Essa aqui também, mesma coisa. Pega, pode ser com uma agulha mais fina, que ela vai entrar bem no ponto, e puxar ela entre os pontinhos aqui. Então, ele vai ficar assim, ó. Vai ficar mais delicado, não fica, né, tão alto e dá pra prender tranquilo. Vai ficar super certinho. Então, aqui, ó, os dois picôs pra cá e os dois aqui. Então, ele vai ficar bem retinho, tá? Então, eu vou terminar o meu aqui. Terminar, vou fazer as aplicações, vou fazer a blocagem, vou arrematar todos os meus fios. Vou fazer foto, vou postar lá no Instagram pra vocês estarem indo lá acompanhar. Convido vocês a estar conhecendo. E é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso porta-papel do jogo Solange. Muito, muito obrigada pra quem me acompanhou aqui até agora. Eu vou deixar, então, detalhes na descrição do vídeo da quantidade exata em peso que eu usei do Barroco Maxcolor. Todas as medidas também vai ficar na descrição pra vocês irem acompanhar. Fica mais fácil pra vocês estarem olhando lá, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima! Música 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 Música